Técnico Empresa Público B-Timor-Leste, CTSC, NB Comunidade, Ralo Ligação, Ilegalmente e Capital de Lei. De da União, Governo de Ministérios de Obras Públicas, o secretário de Estado de Eletricidade e Água no Sanamento, estabeleceu na equipa técnico Ida, NB Lidera Rússia e secretário de Estado de Eletricidade e Água no Sanamento, Santos, Noronha, o controle da comunidade, NB Durante, Ralo Ligação, Ilegalmente, pela eletricidade do B-Moz e a capital de Lili no município de Sira. O presidente da empresa Público Timor-Leste, Atolia Hiragnea, foi em cima tomada de posse do primeiro-ministro, Cairala Sanano Guzmão, e o salão CNE, Lariguto de Lili, terça-semana. A comunidade de Sira, a coopera com o BTL, a ame rádia o sistema, e 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 a ame rádia o sistema, que é a ame serviço, é em cooperação, é em coordenação, o Ministério do Obras Público, quando há de estrada, ame rádia o sistema, a ame rádia o sistema, e a ame rádia o sistema, a ame rádia o sistema ná gaberra, e a ame rádia o sistema, e a ame rádia, Phorra Baractyona. Então, a ONU e o tempo basicamente a minha equipa, assim, liderado, Sua Excelência, Secretaria do Estado, Eleitidade e Agua Sanamento, conforme o despacho, Sua Excelência, Ministro de Ambania, lidera a equipa ainda, atorralo, controlo, não, racoto, ligação e legais. E da intervenção, não é bem, mas Sua Excelência, Secretaria do Estado, lidera ela, a rua ela, a rua ela, a rua ela, a rua se, a cidade de Niania, a rua ela, e depois se, lá, a rua muito com o BN. Presidente da Empresa Público, Bieta e Moleste, Gustavo da Cruz, nós vamos esclarecer, governo, se for sanção para a comunidade, não é bem, mas durante, não é, a rua, a ligação ilegalmente, não é bem, mas na eletricidade. A NBT ela aplica a sanção para a consumidores, não é bem, ela cumpre as regras, não é bem, eu aplico ela, só que, então, no sistema, não é, se dá o melhor dia, então, até se ainda não é, nada a falar do vizinho, até se ainda não é, nada a falar, não é, ainda não é, mas a força, ela, isola de dia, a zona, não é, então, não é, então, aplica a sanção, não é, que a gente tem que cumprir, se a gente não cumprir, não é, nada, não é. E a direção reguladora é o papel para atubar a utilização de recursos.